É só triscar, pode deixar. Depois você bota o cronômetro, né? Não, você pode pôr. Entra. Oi, Roseana. Henrique, boa noite. Estamos aguardando aqui os nossos internautas. Palmeiriza. Nalvina, que bom. Mânio, eu não vejo há muito tempo. Francisca. Áureo Martins. Áureo Martins. Jesus. Jesuano. Alan Douglas. Iago. Paulinho. Morena. Nando. Rita. Iago. Ó, que louvão. Obrigada pela presença. Ana Karina. Palmeiriza. Raimunda Come. Bom, meus amigos, boa noite a todos vocês. Um prazer imenso estar novamente aqui, dividindo com vocês conhecimentos a respeito de temas tão importantes no nosso dia a dia. Principalmente para nós, mulheres, mas que também são de extrema importância para o conhecimento dos homens. Nós fizemos, agora no mês de março, um projeto para mulheres. Mulheres, fiquem ligadas. E nós já tivemos a primeira etapa com as três lives sobre a Covid-19. Foram muito boas, recebemos muitos elogios, muitos aplausos, no sentido de termos dado oportunidade para muitas pessoas terem conhecimento de um assunto tão atual, tão abrangente. E, de certa maneira, muitas vezes até angustiante, mas que a gente precisa saber para conviver da melhor maneira possível. Poliana. Fala entre cinco minutos. Então, nós hoje, nós vamos falar, nós temos pelo nosso calendário, o dia de luta contra o feminicídio. E hoje não poderíamos deixar de abordar esse tema, que é um tema extremamente preocupante, não só para a sociedade, nível de governo, políticas públicas. Porque a cada dia que passa, a gente se depara nas redes sociais, na mídia, com notícias terríveis acerca dessa violência assustadora contra as mulheres. E, a princípio, hoje, nós iríamos ter a pessoa do psicólogo Danilo Camuri, que é um psicólogo renomado de Teresina. E, na quarta-feira, a doutora Tatiana Costa, que é a nossa convidada de hoje, iria falar sobre a lei do feminicídio. Porém, a doutora teve um problema de agenda e nós tivemos que fazer essa pergunta. Hoje falaremos sobre a lei do feminicídio. E, na quarta-feira, com o doutor Danilo Camuri, sobre relacionamentos abusivos. Que, normalmente, eles podem evoluir e chegar no que se chama de... O ápice dessa violência que resulta na morte de mulheres. Que daí vem o feminicídio. Esse ato de matar as mulheres, que é um assunto extremamente triste e muito preocupante. Para todos nós que fazemos políticas públicas, para todas nós mulheres, para quem tem filhas. Enfim, toda mulher tem que ter muita preocupação em torno desse assunto. Nós temos que entender, temos que buscar as causas e buscar as soluções para que possamos minimizar uma situação que, infelizmente, não vai ser... não vai ter um término tão imediato. Nós temos uma tradição, nós temos uma herança de uma sociedade patriarcal, machista, e isso nos prejudica muito. E a gente só vai poder conseguir ter uma melhora desses índices através, principalmente, da educação. É preciso que a gente tenha em vista muito poder público na educação e as políticas públicas voltadas para essa educação no sentido de disseminar todos os elementos relativos a esse contexto. O que diz respeito à lei Maria da Penha, todos os tipos de violência, que esses conhecimentos cheguem em todos os níveis sociais. Até porque a violência doméstica, o feminicídio, eles não têm nenhum... Ninguém tem privilégio de passar por essa situação. É uma situação que acomete todos os níveis sociais, todos os níveis econômicos. Então, todas nós temos que conhecer para nos prepararmos e ajudarmos umas às outras, através da sororidade. Temos que ser solidárias com as nossas irmãs, mulheres, para que evitem essas tragédias que tanto machucam e tanto acabam com famílias, como vem acontecendo. Então, nós hoje vamos ter a doutora Tatiana, que vai... Eu já vou fazer a apresentação dela. Ela é uma advogada nova, jovem, uma moça belíssima, especialista em processo civil e eleitoral, master coach jurídico, presidente da Comissão da Mulher e da advogada da UAB Maranhão. Membro da Comissão Especial de Coaching Jurídico da UAB Nacional e coordenadora do Observatório de Candidaturas Femininas do Maranhão. Líder do Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil no Maranhão. Então, uma pessoa tão jovem, com um currículo brilhante, vê-se que é muito estudiosa, que é uma pessoa que é engajada nessa causa pela mulher, na luta contra a violência feminina. E hoje ela vai nos dar a honra de participar conosco para tirar as dúvidas, que eu sei que permeiam aí todos nós que estamos aqui e vai nos orientar e falar sobre a lei do feminicídio. Boa noite, Nanda. Pois é. Então, a doutora Tatiana estava numa reunião, mas já está entrando na nossa sala e nós vamos ter um diálogo muito franco, muito aberto. É muito importante que vocês participem, tirem suas dúvidas, façam as perguntas, tão logo vocês façam as perguntas. No momento, o primeiro instante que eu puder, eu já vou passar para a doutora Tatiana para tirar as dúvidas de todos vocês. E aquelas dúvidas que, por acaso, as perguntas que não forem respondidas, vocês não se preocupem que nós estamos anotando, passando para a nossa entrevistada e daí iremos passar a resposta para vocês, tá certo? De maneira que, quando terminar nossa live, as dúvidas sejam as mínimas possíveis e o mais interessante é que a gente possa compartilhar esse conhecimento com outras mulheres, com outros homens, para que as pessoas tenham conhecimento que as mulheres não estão sozinhas. Existem leis fortes que estão para proteger as mulheres e não só as leis, como toda uma rede de proteção que existe hoje contra a violência feminina, certo? E aí? Eu quero contar, aproveitar aqui e contar com a presença de vocês na live de quarta-feira, que será contra relacionamentos abusivos. É muito importante porque é difícil a gente não conhecer alguém ou na família, entre amigos, vizinhos, alguém que tem esse tipo de relacionamento. Então, o doutor Danilo Kamuri, ele vai explicar, vai definir, vai mostrar todo tipo de relacionamento abusivo, porque muitas vezes as pessoas vivem esses relacionamentos e muitas pessoas, às vezes, não se dão conta nem que é um relacionamento abusivo. Então, é muito importante que a gente saiba o que é a diferença entre um relacionamento normal, um relacionamento que lhe dá amor, que lhe dá prazer, que lhe traga felicidade e um relacionamento que só lhe traga aspectos negativos, tristezas, frustrações, negativismo. E hoje a gente tem que viver, meus amigos e minhas amigas, é para ser feliz. Nós não podemos, diante de uma pandemia tão terrível como essa, ficar curtindo tristeza, falta de amor, falta de respeito. Nós temos que exigir os nossos direitos. E o direito mais importante é o direito de ser feliz. Vivemos de acordo com as nossas concepções, de acordo com a nossa vontade, dentro, claro, das regras que a sociedade nos impõe, mas que a gente viva para ser feliz. Isso é que é importante. E esperando, doutora Tatiana. Amanhã também nós teremos um assunto muito importante, que eu ainda vejo que é um assunto muito pouco discutido em Caxias. Nós vamos ter também o Dia Internacional de Combate à Homorfobia. E a Secretaria da Mulher, nós achamos por bem discutirmos esse assunto, nós faremos uma live às 16 horas, confidamos a Secretária de Educação, Secretária de Saúde, Secretária de Saúde, através da Coordenação de Saúde da Mulher, Atenção Básica, os Conselhos de Educação, Conselho da Mulher, a Defensoria Pública, para a gente discutir o combate da homofobia em Caxias. E vamos ter também a participação da Glebes, o Edilson vai participar, o Nando vai participar como Conselheiro da Saúde, enfim, vai ser um assunto, assim, bem interessante, porque o objetivo é construir, o objetivo é tomarmos consciência da problemática e buscar soluções, construções, nesse novo governo do nosso prefeito Fábio Gentil, onde é importantíssimo a gente ter essa política pública. Vamos, dentro desse contexto, ver tudo aquilo que pudermos melhorar essa situação no nosso município. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Que bom, estávamos já ansiosos, esperando a sua entrada na nossa sala. Prazer muito grande, já li o seu currículo maravilhoso, tão jovem com o currículo, tão brilhante, isso demonstra a sua competência, a sua dedicação, o seu comprometimento com a nossa causa da mulher. Luta, combate contra a violência feminina. Doutora, eu já também falei para os nossos internautas, do nosso programa da secretaria, no sentido de esclarecermos. Mulher, fique de ouro, aprenda, adquira esse conhecimento, porque vai facilitar a sua vida. E nesta semana, especificamente, nós vamos falar sobre o feminicídio e sobre os relacionamentos abusivos, onde o feminicídio é justamente o ápice dessa violência feminina, né? Quanto às mulheres, a violência feminina pode ser tanto a violência doméstica como a violência pelo fato de ser mulher. Então, agora, doutora, eu passo para a senhora, para você, tão jovem, e o que nós queremos saber. O que é o feminicídio no aspecto jurídico? O que vem ser o feminicídio? Primeiro, boa noite, gratidão pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a temática de forma a informar a sociedade. Eu estou hoje como presidente da Comissão da Mulher e da Advogada do AB Maranhão. E esse tema é uma das pautas que nós defendemos aqui. A questão da violência contra a mulher, que é algo que leva a feminicídio, né? Eu quero, assim, dizer que eu estou muito feliz de poder estar compartilhando essa live com a senhora, que é uma grande representante feminina, é uma líder das políticas públicas, que já teve à frente vários cargos políticos, ocupando o espaço de poder, trazendo políticas públicas para as mulheres. Então, assim, eu me sinto muito feliz. É uma das pautas que a gente também defende aqui, que é essa ocupação de espaços da mulher na sociedade, que é uma maneira de ter uma visão diferente. Então, hoje eu estou grata pelo convite e feliz por tê-la hoje à frente na Secretaria da Mulher e na Cidade de Caxias. Eu tenho certeza que a senhora tem muito a contribuir com toda a sociedade e sempre nos ajudar a aprender um pouco mais. Estamos aqui para trazer informação, para aprender juntos e para compartilhar um pouco desse nosso conhecimento de como mudar essa realidade tão triste que só foi potencializada pelo isolamento nesse período de pandemia. Sabemos que os índices de violência aumentaram bastante esses registros e essa violência doméstica, como a senhora tratou, ela pode acabar, né, numa violência letal. Infelizmente, que é o que traz o feminicídio. Então, para iniciar aqui a live, eu quero falar um pouquinho o que é essa lei, né? Essa lei, ela é bem jovem, ela é de 2015, doutora Márcia. A lei do feminicídio, ela, aqui no Brasil, ela criou uma relevância, tem todo um contexto histórico, mas aqui na América Latina, ela foi potencializada muito os índices de violência. Estamos entre os países mais violentos ainda em relação à mulher, é uma questão patriarcal, cultural, que a gente precisa fazer essa transformação de mentalidade, né? O Brasil é o quinto lugar, não é que o Brasil ocupa? Entre 80 e 30 anos, se não me engano. A época, quando foi sancionada essa lei, já estávamos nesse patamar, entre os cinco primeiros, para ter uma ideia. Então, dentro desse estudo, houve essa necessidade, em 2015, essa lei veio a vigorar, né? E prevê a circunstância qualificadora do crime, que é de homicídio, que é, no caso, incluir o feminicídio no rol de crimes hediondos. Ah, o que é isso? O que é que faz? Como é que se dá? O que é que é o feminicídio? O que é que a lei considera que é esse assassinato? Quando ele envolve quem? Quem é que é o agente envolvido nesse crime? Para que ele realmente aconteça, seja tipificado, né? Essa conduta seja tida como feminicídio. É necessário que envolva uma violência doméstica e familiar. Como a senhora até disse, no início aqui, na hora de me apresentar, ele está ligado a uma violência doméstica ou familiar, ou mesmo o menosprezo à discriminação, à condição da mulher. Ficou definido esses dois pontos basilares dentro da lei do feminicídio. Tanto quando se trata envolver uma violência doméstica e familiar, como a questão da discriminação, à condição da mulher, ou o menosprezo, à pessoa ser uma mulher. Então, antes não falava-se feminicídio, né? Ou de um homicídio. E qual é a importância disso? Quando a gente consegue definir os agentes, fica mais fácil tratar essa causa, desenvolver políticas públicas. Então, eu entendo que essa lei veio a beneficiar. E aí, muitas dúvidas vêm ao ar, porque, então, ainda temos tantos... A senhora trouxe que ainda somos o quinto país em 2015. Já falava-se que o Brasil estava entre os países mais violentos. Ó, o Coronel Augusto acabou de entrar aqui na nossa live, né? Mais tarde, a gente vai estar falando. Que prazer, né, doutora? Nossa, uma honra. Não tem como não citá-la, né? É uma guerreira pela nossa causa. Já que a Coronel Augusta está aqui na live conosco, gente, a Coronel Augusta desenvolve um trabalho incrível aqui à frente da Patrulha Maria da Penha. Uma mulher que nos representa, que acolhe, que humaniza esse trabalho. E já que a gente está falando de feminicídio, vamos aproveitar pra falar também... É caxiense, viu? Temos muito orgulho da nossa caxiense. Verdade. E em breve, né? Tem na nossa pauta aqui da live, Coronel? Falar sobre a Patrulha Maria da Penha. Não deve fazer a Patrulha Maria da Penha pra caxiense. Está chegando. Está chegando. Esperem, né? É uma das novidades da live. Mas, enfim, eu queria falar da importância. Por que que essa lei tratar da violência, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, se continua tendo violência? Não. Quando a gente consegue tipificar, desenvolver com a gente, trazer as estatísticas, é mais fácil criar políticas públicas voltadas, especializar, que é o que a Coronel Augusta faz aqui com a Patrulha Maria da Penha. Esse trabalho especializado que faz toda a diferença. Então, quando você consegue tipificar dentro de uma lei, definir quem é um agente, facilita muito mais, doutora. E eu queria até trazer aqui a relevância das medidas protetivas que a lei Maria da Penha traz para o combate ao feminicídio. Porque a parceria é muito grande aqui do Ministério Público com a Patrulha Maria da Penha, doutora Selma, que está à frente hoje quanto ao Ministério Público da área destinada a medidas protetivas aqui na promotoria. A gente esteve juntas agora em eventos durante o mês da Mulher, através da Comissão da Mulher Advogada, e ela trouxe em um dos cursos o quanto essas medidas protetivas, elas são essenciais muitas das vezes para salvar vidas. Fazendo um estudo sobre as estatísticas, ficou claro que a maioria das mulheres que sofrem o feminicídio, elas não estão sob medida protetiva. E além desse trabalho do Ministério Público, da questão das medidas protetivas, que são para manter esse afastamento, para tirar a mulher dessa condição de vulnerabilidade, para reduzir essa vulnerabilidade, vê a Patrulha Maria da Penha, que faz todo, desenvolve todo um trabalho e ainda atua, humanizando esse trabalho, atua levando cestas básicas, acompanhando as mulheres que estão sob medidas protetivas. Então, eu gosto muito de falar isso, porque com certeza a senhora como secretária da Mulher, nós aqui enquanto ordem, sendo braços da sociedade, a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia Especializada da Mulher, a Promotoria, o Juizado, as várias é uma rede. Precisamos caminhar juntos contra o combate, ao enfrentamento dessa situação de violência que leva, culmina no pior de tudo que é o feminicídio. Então, é muito importante esses debates para que a gente possa se unir, porque verdadeiramente, que é o nosso lema aqui na CMA, da Comissão da Mulher, juntas, construímos uma nova história para essas mulheres. Juntas podemos muito mais. E, assim, eu quero parabenizar toda essa rede, aqui temos a Casa da Mulher, tem a questão das casas também, abrigo, todo esse acolhimento, ele é necessário, com certeza a senhora também tem aí, através da Prefeitura, esse trabalho inicial, que é quando a vítima sofre algum tipo de violência, e é esse o momento que a gente pode conseguir evitar o feminicídio. nós não temos ainda a Casa de Acolhimento, não temos, com o governo do Estado, nós recebemos a visita da secretária e do Estado semana passada, que veio fazer... Eu acompanhei! ...para a construção da Casa da Mulher Maranhice, que já é um passo, assim, imenso, vai ser uma ajuda magnífica, juntamente com a Patrulha Maria da Penha. Nós estamos, assim, bem mais otimistas e com muita esperança de dar certo, e quem vai ganhar com tudo isso são as nossas mulheres. Fica à vontade, doutora, nós estamos aguardando as perguntas. Doutora, quando a senhora, quando fala a respeito dessa violência, se fala em todo lugar que a pandemia ela fez com que aumentasse muito essa violência, na sua opinião, que é uma estudiosa do assunto, que debate, vive em reuniões, em lives, o que que você vê? Por que que essa pandemia contribuiu tanto para esse aspecto tão negativo? Quais foram os fatores sociais, econômicos, psicológicos? Qual é o apanhado, assim, o resumo que você pode dizer acerca do aumento da violência contra a mulher na pandemia? Doutora Márcia, eu entendo que durante a pandemia nós vivemos o isolamento dentro das casas, a situação econômica, ela ficou mais difícil para as famílias, você tem aquele convívio maior, existiu outros fatos também que é importante destacar, que o emocional é desestabilizado em alguns pontos, até mesmo a situação de embriaguez ou uso de substâncias alucinógenas, tudo isso faz um contexto que envolve também a violência no lar, a violência doméstica, então esse isolamento potencializou, algumas famílias precisaram, nós até conversamos sobre isso, se unir em casas, não conseguiram pagar aluguel, várias famílias juntas, situações de dificuldades financeiras que levam à desestruturação muitas vezes no lar ou até mesmo essas situações já patológicas que acontecem, porque é preciso que a mulher consiga avaliar um histórico, né, dessa pessoa que pode vir a ser seu companheiro pode lhe causar algum tipo de violência, porque vai deixando rastros, vão acontecendo, né, a pessoa pode estar avaliando isso, e durante a pandemia eu entendo muito dentro dos discursos que eu participo, dos diálogos que eu participei, que esse contexto das dificuldades, do isolamento, até mesmo do acesso, do distanciamento, até para que ela faça as denúncias, pode ter potencializado, olha que a gente não deve ter todos os números, agora mesmo, eu verifiquei, vamos estar falando aqui em um dos cursos que a gente vai oferecer das medidas protetivas online, de como você poder fazer essa medida protetiva de qualquer lugar você está pedindo, de como é que tem que atuar para conseguir, então assim, tudo isso a gente precisa informar, e a questão também de se dar as mãos, né, doutora, a secretaria das mãos, nós, de onde nós estivermos, até a secretaria do estado, ela fez essa campanha, né, da onde a gente estiver, apoia uma mulher, que a gente possa estar apoiando outras mulheres, então assim, eu vejo, eu vejo que, que todo esse contexto pode ter potencializado, né, porque assim, a gente sabe, eu, a senhora deve ter os dados aí dos seus últimos atendimentos, mas a nível nacional, se a gente for relatar alguns fatores de risco, tem várias situações que geram um risco maior e que leva à situação de violência, né, então assim, entre os fatores de risco, eu elenquei a questão da dependência econômica, que a pandemia, ela levou várias pessoas a perderem o seu emprego, a passarem dificuldades financeiras, então, além da dificuldade, do desequilíbrio emocional, que gera uma dependência emocional, então assim, são situações que fazem uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, permanecer naquela circunstância dentro de casa, então, são fatores de riscos que precisam, nós precisamos estar atentos, porque de repente aquela mulher, ela não tem um ânimo para fazer aquela denúncia, mas alguém ao lado dela pode estar fortalecendo ela para sair dessa situação, né, então assim, eu vejo que esse histórico do comportamento durante a pandemia, agressivo, seja pelo desequilíbrio emocional e até pelas dificuldades financeiras, e situações de alcoolismo, uso de drogas, potencializaram, potencializo essa situação, essa realidade de violência dentro de casa. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas chegando aqui, doutora Massa, na live, que a gente contou, né? Doutora Jesus, que apresenta o conselho municipal de Caxias, eu estou muito orgulhosa, meu filho, Paulo Marinho Júnior, o nosso vice-prefeito, também está assistindo, que bom, meu filho, muito grato. Doutora, a respeito disso, nos dados, nos nossos dados, que eu conversei com você, de atendimento no CRAM, eu fiquei muito surpresa com detalhe, o nosso maior número de assistidas são mulheres desempregadas, em segundo lugar, empregadas domésticas, e aí eu fui pensar nisso, empregadas domésticas, o que foi que aconteceu? Na pandemia, houve um número muito grande de desemprego dessa pessoa, por conta do medo de contágio do vírus, né? As pessoas vão e voltam todo dia, então, muitas donas de casa tiveram que dispensar suas funcionárias, por conta do medo dessa contaminação. Outro ponto importante, que eu, também, nesse estudo que eu fiz, é o problema da educação, o problema grave das crianças que estão em casa, agora que estão voltando, paulatinamente, de maneira muito lenta ainda, mas o fato dessas crianças terem ficado aprisionadas em casa, por conta da pandemia, ela surtiu um efeito muito negativo nas famílias de baixa risco, por conta da alimentação, porque na escola tem a merenda escolar, e muitas famílias dependem dessa alimentação para o sustento dos seus filhos, Então, mais uma vez, essa mulher, ela recebeu essa sobrecarga, principalmente, porque a maioria das mulheres, no nosso estudo, no nosso caso, do crime, que sofre violência, elas são tidas como solteiras, ou seja, não são casadas, e os agressores, geralmente, são ex-companheiros. Então, a gente vê e tudo isso contribui, às vezes, a gente não se atenta para um fator simples, o desemprego de uma empregada doméstica, a gravidade que pode acontecer na vida, os problemas graves na vida dessa mulher. Então, assim, é um assunto realmente muito complexo, e a gente tem que ver o que fazer para minimizar essa situação. O que a senhora... Para a senhora ver que essa violência, doutora, ela aumentou em relação a mulheres, ela aumentou em relação a crianças, em relação a adolescentes, a nossa comissão, aqui também ligada a essa temática, trouxe no último evento dados que demonstram que esse aumento da violência doméstica no ser familiar aumentou. Então, como eu falava, essa desestruturação no âmbito econômico, no âmbito familiar, no convívio maior, na falta de ter que conviver ali com os filhos, toda aquela rotina, tudo isso causa uma situação de estresse maior e pode gerar, infelizmente, violência, seja com as crianças, seja com as mulheres. Doutora Tatiana, tem uma pergunta, tem assim, ao meu ver, o fato, eu não estou ouvindo mais quem está perguntando, ao meu ver, o fato de agressão à mulher já não seria motivo de prisão em ver por conta de ter fiança, falaram em fiança, eu acho que não tem mais o meu conhecimento, não existe mais nenhum crime de violência contra a mulher, a fiança, existe a opção, né, doutora? Não, eu não verifiquei qual foi a pergunta, mas eu estou vendo aqui que é como ser atendida pela patrulha Maria da Penha, ser acompanhada, assim, existe a situação, existe, primeiro que a gente tem que atentar sobre quais são os tipos de violência, né, os tipos de violência trazidos pela Maria da Penha, mas só responder da patrulha Maria da Penha que a gente vai falar no final que ela está chegando aí em Caxias, né, a Loma, já a Paloma fez uma pergunta aqui sobre isso, né, eu, ao final da live a gente vai estar, né, dando essa notícia maravilhosa, né, doutora? Sobre a patrulha Maria da Penha em Caxias, mas, enfim, é, trazendo a baila a situação de quais tipos de violência que podem ser enquadradas tanto na Maria da Penha que podem te levar a, existem vários tipos de violência que podem levar a situações de pararem numa delegacia, de ser, não é só a violência física, gente, que a mulher sofre, é, culturalmente a mulher já sofre tanta violência, ela sofre o tote na faculdade quando todo mundo coloca ela pra se miragar e vai tirar a roupa, ela sofre a violência porque se ela estiver andando fora de hora na rua é porque tá querendo ser estuprada, ela sofre uma violência quando ela é diminuída dentro do ambiente de trabalho e não consegue liderar os melhores cargos porque ela tem filho e precisa sair mais cedo ou vai precisar faltar por causa do filho, ela sofre violência, existem vários tipos de violência, mas a legislação, a Lei Maria da Penha, ela vem trazendo um rol de violências domésticas, de tipos de violências que são enquadradas e que muitas das vezes são por elas que as pessoas param na delegacia como a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. É sempre importante, né, doutora Márcia, acho que toda vez que a gente falar de um tipo de violência, de direito da mulher, de feminicídio, a gente trazer esse tipo de violência, né, pra que vocês possam entender, porque se a gente for perguntar aqui na live, com certeza pelo menos 50% das pessoas presentes, estamos 46 pessoas aqui, ou já sofreram um tipo de violência ou já conheceram alguém que sofreu violência, ou já acompanharam isso dentro de casa, da mãe, pode reproduzir esse comportamento, ela vai repudiar e de repente não conseguir ter um bom relacionamento, então assim, existe várias formas de violência que a gente não pode deixar de apontar aqui pra que vocês entendam o que pode te levar a fazer uma denúncia, né, doutora? Então assim, eu queria dizer que a violência física, ela é a violência que normalmente todo mundo já conhece, né, que são as agressões, os machucados, o chute, o soco, essa é comum. Agora, quando eu vou falar o que é violência patrimonial, poucas pessoas entendem. sofre e nem sabe que está sofrendo, né, doutora? Você sabe o que é violência patrimonial? Você sabe que essa violência, ela tem um grave risco de te levar para o feminicídio? pode falar, pode falar, doutora. Sim, no caso, por exemplo, a patrimonial, quando você, o seu companheiro, ele toma seu celular, impede de você usar o seu celular, você não pode usar aquilo que é, é o que é o que é a sua privacidade, impede de você de se comunicar com as pessoas através daquele seu objeto, pode ser um exemplo, não pode? Claro, e por que que eu trouxe esse tipo de violência no tema do feminicídio? Porque, eu já vi várias disputas como advogada por terras, por negócios, até mesmo no interior que às vezes não se tem um título, né, da propriedade, várias discussões que podem culminar no feminicídio, porque eles estão discutindo aquela terra, de repente não estão mais juntos, não aceitam, gente, isso é um absurdo, e começa como? Uma violência patrimonial, a pessoa pode querer ficar com isso. Temos, doutora, no mês de março, aqui em Caxias, o feminicídio foi o primeiro do ano, e no povoado, engenho d'água, e a motivação do crime foi uma violência patrimonial, disputa de terreno, da casa, onde o companheiro morava com a mulher. Pronto, olha, exatamente o que eu estou falando. Ele deu um tiro na cabeça da mulher, foi certinho, matou a companheira por conta de disputa, desse, já tinha ido e voltado algumas vezes, e culminou numa discussão, e ele estava armado e atirou, e matou a mulher aqui, no povoado, engenho, agora no mês de março, no mês, do Dia Internacional da Mulher. Um triste fato que tem grande relevância com o que a gente acabou de falar. De repente, uma medida protetiva naquele primeiro momento da violência patrimonial poderia ter afastado esse agressor dessa mulher, e ela poderia não ter sofrido essa violência tão letal como que é o feminicídio. Então, assim, não espere virar uma estatística do feminicídio. Existem violências que, às vezes, parecem estar silenciadas, mas como a doutora trouxe um caso que aconteceu aí, próximo, em Caxias. Então, assim, a violência patrimonial, ela pode ser ele ficar com o seu cartão, ele ficar com o seu dinheiro, e por que a mulher continua? Se eu falo que entre os fatores de risco do feminicídio, a gente trouxe, ah, por que aumentou a violência na pandemia? situação econômica, situação financeira, a dependência econômica. Mas não é só essa, gente. Existe a dependência econômica que pode fazer com que ele tome o celular, deixar ela incomunicável da família, que pode fazer com que ele tome o cartão, mas, às vezes, ela ganha até mais, seja como doméstica que seja, mas ela ganha mais que ele. Mas a dependência emocional é muito grande. Assim como até ela se dar conta de que está sofrendo essa violência, nem sempre quem está inserido se dar conta. E, às vezes, ela precisa de uma ajuda, de alguém que demonstre para ela que aquilo é um tipo de violência. Então, estejam atentos. Além da patrimonial, a gente tem a moral. A moral, ele te calunia, ele te difama, ele te injuria, ele fala mal de ti para todo mundo, ele te atribui coisas inexistentes, se espalha, destrói a tua reputação e você continua. Continua. E isso vai potencializando, potencializando até o momento que explode. Até quando? Seja psicológica, que você já se sente um lixo. Você não tem ânimo para nada. Ele está ali na sua pressão. Essa é a maior dependência emocional. Então, assim, tudo isso são indícios que amanhã ou depois podem promover uma tragédia que é o feminicídio. Quando o marido expulsa a mulher de casa, vocês anotaram? Quando o marido expulsa a mulher de casa, é um tipo de violência? Claro, com certeza. Não deu para ver a pergunta toda. Vocês anotaram? É, eu não pararam as perguntas para mim. Acho que trava um pouco aqui. Eu parei aqui em presidente do Conselho da Mulher de Caxias. Já falou dos cinco tipos de violência, né? A violência física, a emocional... Ah, e a sexual, né? Por último, é a sexual. E a psicológica. É, falamos da patrimonial, da moral, da psicológica, física, que a maioria das pessoas conhece, e a sexual, que a gente sabe que acontece muito também. Né? Eu não sei como é que tem, essa senhora tem dados sobre isso aí em Caxias, sobre esses índices de violência, os tipos de mulheres são mais jovens, se são... As mulheres, as mulheres, no nosso atendimento, no CRAM, a faixa etária de mulheres de 29 a 45 anos. Eu achei até... Eu pensei que pudesse ser mulheres mais jovens, mas são de 29 a 45 anos, né? já é uma meia-idade. E, por incrível que pareça, em termos de etnia, são mulheres pardas. Graças a Deus, não tem essa discriminação contra as mulheres negras. E, geralmente, são mulheres que têm um filho, apenas um filho. E os agressores, o perfil deles já é de uma idade mais avançada, de 40 a 70 anos. E são... A profissão que colocaram aqui servidor público e pedreiros. São os dados do nosso CRAM, do Centro de Referência Combate à Violência contra a Mulher. Tenta muito, eu acho. Eu acompanho muito, doutora, eu até acho bem diferente, como a senhora traz que têm mulheres de meia-idade, porque eu acompanho muito, às vezes, pela questão dessa violência sexual do corpo, muitas jovens sofrendo uma faixa etária um pouco mais baixa. A relação da classe social, também, apesar de que, infelizmente, a gente tem que ser bem realista, o feminicídio, a violência contra a mulher, ele é muito democrático. As classes, em todas as idades, independente da condição social, da faixa etária, como a senhora trouxe, mas eu ainda vejo ele acontecendo mais com mulheres mais jovens, talvez por esse desejo sexual, ser muito ligado, ser muito vista como objeto, muitas das vezes. Vejo também a questão, eu sempre destaco da mulher negra, porque muitas das vezes nós estamos em condição de renda mais baixa, mas com a senhora pardas, dentro das estatísticas, e a classe, a classe social, ela não define a violência, mas como a gente trouxe, como ela está muito, um dos fatores está atrelado à questão econômica, à questão cultural, intelectual, muitas das vezes elas estão em sua maioria, dentro desse rol de vítimas, mas esse tipo de violência e de crime, ele é para todo tipo de mulher. Doutora, tem uma pergunta aqui da Solivandade, esse é o problema, o Solivandade, esse é o problema, é a paramentação de crime e que se enquadra na lei para que seja constituído como crime. Não entendi. Tem a paramentação de crime e que se enquadra na lei para que seja constituído como crime. Quando o marido expulsa a mulher de casa, geralmente faz uso de aula, faz parte dessa violência, foi a pergunta que eu ia me fazer naquela aula. Pode falar, faz parte, eu não entendi só o final. É, quando o marido expulsa de casa, realmente faz uso de aula, faz parte dessa violência, faz, com certeza. Ah, claro, se ele está ameaçando, com arma, não tem nem... Exocando, tirando ela do teto dela, com certeza. Tem uma pergunta da professora Jesus, que é do Conselho Municipal da Mulher. A misoginia e o menosprezo da condição feminina ou discriminação de gênero são fatores que marcam o ato do feminismo. Logo, casos podem envolver violência sexual. É, acho que também você já comentou a respeito. Sim, é importante o que ela trouxe, doutora, porque esse sexismo, essa cultura sexista, macia, machista, miscigenia, essa miscigenia impregnada dentro da sociedade, ela precisa ser enfrentada mesmo. Eu acho que é importante, é relevante esse comentário. Jesus, né? Doutora Jesus. Porque quando a gente consegue nomear, conhecer, identificar o que é cada um, né? Que é ver essa mulher como um objeto, denegria sua imagem, quando a gente nomeia isso, né? Pra trazer a balha que é um tipo de violência, que é um tipo de crime, reconhece que muitas mulheres estão morrendo, às vezes, sem nem entender o que que é. Antes nem se falava nisso, não se discutia, não existia estatística. Se não tem estatística, não se tem políticas públicas voltadas à melhoria, de como fazer assentamento, de como educar desde a escola, do que fazer. Então, quando a gente consegue nomear isso e trazer a balha essa discussão, informa melhor. Eu, enquanto mulher, preciso entender como e quando eu sou ofendida em meus direitos. Assim como a gente precisa educar o agente causador também, pra que ele entenda o que é um crime. Como a senhora disse, de repente, como a pergunta trouxe, expulsar uma mulher e simplesmente espalhar pra toda a sociedade, ela me trair, eu tô expulsando ela sobre pressão de uma arma de fogo? Ah, como? Eu tô defendendo a minha honra. O que é isso? Até a tese da legítima defesa já foi... Limitacional, legítima defesa da honra. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Isso era uma questão muito cultural, fácil, né? De dizer que, ah, não, eu tô defendendo a minha honra. Não existe mais. Tá derrocado já pelo nosso tribunal superior. Não existe mais. Doutora, e assim, como você vê, a lei do feminicídio, você já falou da importância dela e essas medidas protetivas. A gente vê que depois da implantação da lei Maria da Penha, foi, assim, de suma importância essas medidas protetivas. Eu já vi algumas estatísticas que falam, inclusive, que os casos de feminicídio não são, são mais com mulheres que não têm medidas protetivas do que as que têm. Então, realmente, a lei tá valendo a pena, né? Sim, é real. Claro que existe como discussões, críticas sobre efetivação das leis, sobre a capacitação técnica das equipes para o atendimento, das políticas públicas, porque a lei, Maria da Penha, ela traz além da repressão, ela traz essa rede, a importância dessa rede de enfrentamento, ela traz a prevenção, a proteção, a necessidade da implantação de políticas públicas, da construção de programas educacionais que mudem essa realidade, né? Que venham realmente a conter. E, como a senhora disse, eu trago esse dado, assim, recente aqui do Ministério Público, demonstrando o quê? Que, em sua maioria, as vítimas de feminicídio, elas não estão, em sua maioria, cobertadas por uma medida protetiva. Então, isso faz muita diferença, né? Como a senhora trouxe esse caso de, ainda pouco aí, de Caxias, né? De um povoado, que, com certeza, a maioria das pessoas nunca imaginaram que poderia trazer à tona uma situação dessa. E, e eu gosto também de falar dessa rede, porque eu acho que é importante, muitas das vezes, esse acolhimento, ele começa lá nos profissionais da saúde. Sim. Seja da saúde física, seja da saúde emocional. Então, é muito importante. Olha, nesse momento da pandemia, eu vejo que é uma questão, assim, de saúde pública mesmo, de discutir essa questão da violência, de trazer para essa mulher, desses agentes estarem preparados para saber como agir, que são os profissionais da saúde, eles podem ser uns agentes transformadores da sociedade, trazendo esse senso da autorresponsabilidade, como a gente busca trazer através da advocacia, quando a gente faz o primeiro atendimento, que muitas das vezes, quem recebe primeiro é ou um advogado, ou um profissional da saúde, ou quando não vai ao crânio, quando, né? Mas, assim, são atendimentos iniciais, então eu preciso estar preparada. A gente imagina que lá no centro de atendimento estão todos preparados, mas eu como advogada preciso estar preparada para levar esse centro de autorresponsabilidade para que ela não desista. Então, o profissional da saúde precisa estar preparado para saber como lidar com essa situação, como incentivar, como fortalecer aquela mulher nesse momento, que é muito importante. Ela tem que se sentir fortalecida, né? Porque, senão, fica mais difícil que ela tenha essa coragem, porque, assim, triboações, todo mundo vai ter na sua vida as dificuldades, os desafios. Agora, como passar por elas de maneira sábia, com senso de autorresponsabilidade, em meio a todas as dificuldades que vão ser de família, com filhos, de condição econômica, e daí a necessidade dessas políticas públicas para transformar, trazendo autonomia para a mulher, senso de empreendedorismo, para mim, é isso que transforma, mas eu entendo, né, como é importante todas essas leis, porque elas, além de trazer a tipificação, de identificar, elas constroem dados, e, para mim, essa construção de dados que gera políticas públicas, doutora. Doutora, eu vou fazer uma pergunta de uma internauta. Eu vou só lhe pedir licença, eu estou travada aqui, doutora. Eu acho que eu vou e volto novamente para ver se destrava. Travou, eu não consigo mais ver as perguntas. Pode ser? Só um minutinho. Aí, eu lhe chamo mais uma vez. Tá bom? Porque eu ainda estou aqui na UAB, eu vou conectar no meu celular mesmo. Tentar mais uma vez, mas a senhora pode dar continuidade. Tá certo. Como é que vai se fazer? Eu vou... Em relação à rede, eu queria aqui comunicar para os internautas. No dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, nós da Secretaria, nós fizemos uma reunião de trabalho com todos os integrantes da rede de proteção à mulher em Caxias. Em isso, entrou o Ministério Público, a Polícia Militar, através do comando da Polícia Militar, a Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher e da Delegacia Civil, o Ministério Público, a Justiça Estadual, através da Juíza, da Terceira Vara, da Doutora Marcela, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim. E nós combinamos qual foi o objetivo da reunião. A Secretaria da Mulher está fazendo um protocolo de intenções para que todos nós que fazemos parte da rede, nós assinemos, nos comprometendo a fazer aquele compromisso, cada um cuidando das suas responsabilidades. E o mais importante que eu acho é desse trabalho ser realmente em rede, conectados. Porque a partir dali, nós vamos ter um sistema de informática onde nós vamos captar de cada órgão desse os dados em relação aos atendimentos. E a partir desse sistema, de dados, nós vamos planejar as políticas públicas para coibir a violência contra as mulheres em Caxias. Então, o trabalho já está, já andou bastante, nós já encaminhamos o nosso projeto para todos os setores. E agora, nós estamos esperando a volta dos órgãos em relação às nossas propostas. a partir daí, nós vamos efetivar ou numa reunião presencial, se a pandemia nos permitir, ou então através da tecnologia, né? No Google Meet. Oi, doutor. Sim. Muito bem. Eu estava aqui escutando, né? O compromisso da rede. E aí, nós vamos ter os dados compilados, tipo, num sistema que automaticamente o comando da polícia acessa, a delegada da mulher, a juíza, enfim, tudo. Mas tem uma pergunta, doutora, que eu gostaria que você comentasse. Uma pergunta. Eu vou comentar, eu vou só concluir pelo que a senhora está falando, como isso é importante. Parabéns, viu? Parabéns para a secretaria, eu vi até coronel Augusto aqui também dizendo que é excelente. como é importante fazer essa relação de dados, de estatística, né? Para ver essa autuação, para entender quais são os dados da polícia, do judiciário. Essa rede é muito importante, né? Para potencializar as políticas no caminho certo. Essa ação conjunta. É o caminho da gente trabalhar unidos e juntos somos mais fortes, né? Bom, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de ser uma pergunta. Como ajudar a mulher vítima de violência com relação à denúncia e quando a mesma não tem coragem de denunciar e nem largar o parceiro? É muito comum, né? A gente vê isso. Mas eu gostaria que você desse a sua opinião. Doutora, é um assunto muito delicado. A gente nunca vai poder obrigar, seja como amigo, seja como familiar, seja como advogada. A gente, inclusive, pode fazer a denúncia. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Aquela historinha de briga de marido e mulher, não meta a colher, isso não existe, a gente. Isso não existe. nós temos um projeto na secretaria que nós lançamos ano passado, Alô Vizinho, sensibilizando os vizinhos quando ouvirem ou presenciaram ou ouvirem essas discussões muito acaloradas, que denunciem, porque eles não serão identificados. E eu acho que tem que ser assim, como você está falando. Olha, eu vi aqui a Franci falando, né? Oi, Franci, é porque os comentários estavam travados para mim, eu não conseguia interagir, por isso que eu fui e voltei. Mas, olha, parabéns pelo projeto. O Franci falou aqui, o Alô Vizinho, né? Aqui a gente tem a questão dos condomínios, inclusive, né? Que já é uma legislação para fazer as denúncias, para poderem passar as informações, para poder ter essa maior rigidez. Porque, assim, como eu trouxe sobre o debate, a gente está trazendo o debate da lei do feminicídio. Então, estabelecer essa qualificadora do crime, do homicídio, incluíram como o crime é de onda. Então, traz uma rigidez maior. A importância da denúncia, da violência, impede que se chegue a essa situação de feminicídio, muitas das vezes. Sim, nem sempre a vítima ela vai conseguir, ela vai ter coragem. Não, não vai, Carolina. Realmente. Por isso da importância desse fortalecimento dela, dela se entregar como um ser. Agora, eu já vou falar um pouco sobre da minha palestra de autorresponsabilidade, né? Com o Master Coach, eu gosto muito de trazer a questão da violência, dos direitos femininos, não só do enfrentamento à violência, mas dos direitos, com o senso de autorresponsabilidade. Eu sou a única responsável pelos meus resultados da minha vida. E isso dói de escutar. Dói. Porque tu vai me dizer que ela não tem condição, que ela está atrelada àquela situação de vulnerabilidade econômica, de dependência por conta dos filhos. na maioria das vezes a Regina trouxe. Nem denúncia tem. Nós estamos falando de dados alarmantes e sabendo que muitas vezes não acontece. Mas, é importante fortalecer porque que a gente tem que ter esse apoio lá da equipe na saúde, esse apoio do vizinho, que nem o alô vizinho, esse apoio dentro dos condomínios, esse apoio na advocacia, esse apoio da ordem, esse apoio da Patrulha Maria da Penha, para informar sobre os canais de denúncia. Primeiro, os tipos de violência, os canais de denúncia, mas, mais do que isso, é o que a Secretaria da Mulher em Caxias está fazendo. É buscar, levar autonomia para essa mulher, senso de capacidade de empreender, de quando você tem autonomia, facilita muito mais a saída dessa situação de vulnerabilidade e dependência que faz com que muitas mulheres continuem nessa situação de violência. Assim como o fortalecimento do ser da mulher, da capacidade, porque muitas se sentem destruídas como mulher. Imagina se você está sofrendo violência psicológica o tempo inteiro, você é uma mulher feia, você serve para nada, você não tem capacidade de nada. Então, o nosso papel como mulher, como pessoa, como cidadão, e eu estou aqui para pedir o apoio não só das mulheres, as mulheres que juntas somos mais festes, né, doutora? Mas de todos nós que estamos hoje aqui nessa live para nos unir contra esse mal que é uma questão de saúde pública, é uma questão social que destrói. Culturalmente, a gente precisa transformar essa mentalidade começando das crianças, da educação básica, sabe? Mas agora, o que fazer para conter é fortalecer essa mulher que está em uma situação de violência, que está vulnerável, de mostrar para ela o seu real valor, de levar para ela as ferramentas que geram autonomia na vida dela. Então, é isso que nós podemos fazer para transformar. Eu gostaria de fazer essa intervenção. Eu acho que eu estou quase finalizando. Acho que a gente consegue ficar mais ainda uns 15 minutinhos, doutora. O Instagram está segurando um pouquinho mais. Pronto, a Fran se trouxe empoderar mulheres para a liberdade econômica, né? Muito importante. Eu acho que tudo isso é primordial. Mas tem uma coisa que cada uma de nós, como mulher e mãe, principalmente mulher e mãe, ou tia, enfim, é a educação no lar. É a gente educar de pequeno as crianças a se respeitarem mutuamente. é o irmão não bater na irmãzinha, é não machucar, é a irmã também não bater. É ensinar no dia a dia a importância do respeito dos meninos para com as meninas, ou seja, de lá qual for, não interessa. O importante é o respeito. E isso passa por nós. São atitudes simples que vão ter no futuro toda uma diferença. Porque o lar, a nossa casa, é o começo de tudo, é a base de tudo. Então, eu vejo a importância da educação. Não permita, mãe, que seu filho agrida a sua filha, que seu filho não respeite você, não respeite a avó, não respeite o ti. Então, isso parte de nós, doutor. Me desculpe a intervenção, mas eu acho que é uma coisa muito importante o que nós podemos. Sim. muitas vezes essa mulher ela se sente paralisada por uma vergonha, por uma questão emocional, pela própria família, é que entende que casou tem que aguentar, ou pela situação econômica, pelos filhos. Então, assim, o Nando trouxe aqui, Nando Santos, como educar a mídia para parar de culpabilizar a mulher. gente, não é culpa da mulher, isso tem que acabar, é uma questão de respeito, a doutora Márcia trouxe algo base lá. Hoje, inclusive, é um dia muito importante, o dia 17, o dia que eu falo que a ordem é o respeito, o respeito pela diversidade dos gêneros. Nós estamos entre os países que mais violentam, assassinam pessoas por conta do seu gênero, da sua esfolha e desde quando ficou definido que isso não era uma doença e que tinha que se enfrentar a homofobia, que se passou a celebrar essa data, um enfrentamento a essa discriminação, a essa situação de não aceitar habilidade por conta do gênero das pessoas. Então, assim, seja por conta do seu gênero, seja por conta da violência contra a mulher, eu acredito que tudo, doutora, inicia no princípio do respeito, do respeito pelo espaço do outro, do respeito, pela tolerância, o respeito, sabe? E a liberdade, porque eu sou mulher e eu tenho a liberdade de estar onde eu quiser, não é porque eu vou sair à noite que eu estou na praça fazendo caminhada, que eu sou obrigada a receber cantadas pretenciosas ou ser estuprada porque eu estou numa roupa colada. Não existe isso, gente, tem que acabar, né? E nós podemos ajudar isso. Quando a Ariane disse que é importante o acolhimento, a França disse que é importante empoderar a mulher, né? E a Jesuana vai falando, e aqui eu falei, tá, a Valsira também, a Lynn. Então, assim, são todas essas mulheres, a Luciana, a Carol, que, sim, nem sempre a vítima consegue denunciar, são todas essas mulheres que estão aqui hoje, tem 47 pessoas que precisam, além de tomar a consciência, educar dentro de casa, levar essa mensagem e todos os homens que estão aqui. Porque mais do que nós, Mulheres Unidas, termos homens aplaudindo essa causa vai transformar a mentalidade. E esse é o caminho. Muito bom. Doutora, eu acho que tem muitas certas, Lucas, fica a vontade aí, cinco minutinhos. Vamos ver aqui, deixa eu ver se aqui. Eita, tem muita mesmo gente falando aqui, eu tô subindo agora. Ó, muitas mulheres não aceitam voltar pra casa dos pais. Ó, não conhecer todos os direitos na legislação e a importância que sentimos pela questão econômica são um dos motivos que mais fazem ter medo de denunciar. E qual é o canal, doutora, de denúncia? Qual é a maneira mais rápida em Caxias de denunciar? Porque aqui eu gosto muito de falar de 180 a qualquer momento, sempre de ouvir aquela emergência. Sim. Isso é importante. Nós temos os números da Secretaria da Mulher, que é o Teledenúncia, nós já disponibilizamos cartazes espalhados, enfim, divulgamos bastante. a delegacia da mulher e nós temos alguns problemas com a delegacia, porque a delegacia não funciona, é uma luta nossa. 24 horas, só funciona horário comercial. Mas a gente está lutando pra ver se muda essa realidade. A gente já conversou, a delegada é muito atuante, doutora Marília, e a gente está lutando pra ver se muda isso, porque final de semana também não funciona. Olha, a nossa assistente social aqui, querida, a Silva Leite, está na live, tem um trabalho voltado a atendimento de mulheres vítimas de violência aqui no Socorrão 2. Fantástico! Ela está falando que vai ter uma live hoje sobre a questão da homofobia, trazendo deve ser pelo dia, hoje, vai ser na sua rede social, doutora, avisa aqui pra gente acompanhar e a importância desse respeito pra tudo, né? Pra tudo, doutora Márcia. Uma das dificuldades, eu vi que botaram aqui, que a Maria da Penha traz muitas dificuldades, questão do poder executivo, judiciário, ministério público, a senhora trouxe a dificuldade da delegacia especializada, mas, assim, os desafios, eles existem, mas acho que a gente, porque a gente está buscando aqui, quando se une entre as instituições, eu levar meu posicionamento como advogada, a senhora trazer o seu como executivo, a Patrulha Maria da Penha trazer o dela como polícia, o Ministério Público, doutora Selma, quando ela traz essa questão da importância das medidas protetivas no combate ao feminicídio, seja juiz, então, assim, é toda uma rede que precisa se unir, isso mais como a doutora Márcia Tronze. é um problema muito complexo, é um problema de ordem social, econômica e psicológica, enfim. Outra coisa que eu acho importante, doutora, que às vezes as pessoas têm muito medo, é de julgamentos, né? Às vezes, a mulher não denuncia, inclusive, não pede o apoio para a família, porque tem aquele amor que é um relacionamento abusivo, mas ela não se dá conta disso e ela tem medo de, na hora que denunciar para a família aqueles maltratos, a família, obviamente, vai se colocar contra esse relacionamento e ela tem medo de, no futuro, ela ser obrigada a separar de uma pessoa que maltrata, mas que ela tem aquele amor de maneira errônea, e que, na realidade, é um sofrimento e não é um amor. Então, eu acho que a gente também tem que julgar menos as pessoas. Em vez de julgarmos outras mulheres, a gente tem que procurar é ajudar, é ter a sororidade, é ter o acolhimento, é isso que nós divulgamos aqui na Secretaria da Mulher. Nós não estamos aqui para julgar quem é certo e errado, nós estamos aqui para acolher e orientar a sair desse ciclo vicioso, porque é um ciclo que ele cada vez mais vai piorando, vai piorando, até culminar no feminicídio, que foi o tema da nossa lausa. A gente vem colocar. Quando, quando o, queria lembrar aqui o nome do Solivan, eu acho, Solivan. Solivan trouxe a questão eficaz, mas traz falhas. É assim, é como a lei do feminicídio, que é o que a gente está falando aqui hoje. A gente traz a questão da violência da Maria da Penha, porque essas situações de violência que culminam no feminicídio em sua maioria. Ele não costuma acontecer assim, ah, peraí, é só porque é uma mulher eu vou matar essa mulher. Não. A maioria das vezes ele acontece por situações ligadas, domésticas, ou a gente ali próximo. E só o agravamento das penas, realmente só as legislações por si só, ela não garante realmente uma proteção maior para a mulher, não tanto que o Brasil, ainda assim, mesmo essa lei sendo 95, o Brasil atualmente não ocupa, como a senhora trouxe, é a quinta posição em relação ao feminicídio. Ele está atrás só do El Salvador, da Colômbia, Guatemala, Rússia. Então, assim, ainda é muito alto o nosso índice. Eu vi aqui os dados do alto comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, trazendo essa situação para o Estado brasileiro, que muitas das vezes está ali incapaz de conter uma violência por outros meios que responde mesmo com o agravamento das penas, mas continua respondendo com discriminação, com situações de violência, de desrespeito, de milênios, que não são superados assim com facilidade. Então, quando a senhora traz a importância da transformação da mentalidade, da educação infantil, faz total diferença como a Thelma trouxe, traz total diferença para que a gente verdadeiramente consiga transformar essa realidade. Mas enquanto a gente não... A gente também não pode só educar lá na base, a gente precisa conter, a gente também precisa reprimir. E o que eu busco prazer aqui para vocês é a importância de denunciar, gente, de realmente de acordo de dar a mão para a cabeça o feminicídio. Porque o feminicídio já... Tudo bem, vai penalizar a proporcional de uma lei social, um crime hediondo, a pena me parece que de 12 a 30 anos, né, doutora? Sim, ele traz uma penalidade de 12 a 30 anos quando o crime envolve violência doméstica e familial, menospreza, discriminação. Isso comum, né, que são os dois casos. Mas é previsto um aumento de pena até a metade durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, tem todos esses detalhes ou quando ele acontecer contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com deficiência. Então, são situações que agravam ainda mais essa pena de reclusão. E essa rigidez com o autor é uma das tida como benefício, né, trazer essa qualificadora para o crime de homicídio, botar ele como crime hediondo, foi uma maneira de trazer uma rigidez para tratar esse autor, né, para esse autor do crime. Mas, como o Jardes disse aqui, ó, doutora, não sei se a senhora viu o que fazer quando a mulher continua sendo ameaçada pelo companheiro, principalmente quando ele sabe dar denúncia contra ela. Eu acredito, ó, até uma disso, é verdade. Realmente, denunciar é fundamental, a gente já falou aqui, doutora Márcia também trouxe, eu trouxe informação do Ministério Público, essas medidas produtivas, elas podem salvar vidas verdadeiramente, não é fácil essa situação, inclusive, esse é um dos pontos negativos da lei, por quê? essa dificuldade do enfrentamento à violência de gênero, né, doutora? Eu acho que vai concluir aqui. Eu estou muito à pena, mas eu estou cidadãs que o nosso tempo está acabando. Então, eu vou só agradecer a Cátia Braga, coordenadora da Juventude, prefeitura de Física do Vale, Tânia, Rio Viagens, Coronel Augusto, maravilhosa, Edilson Ferreira, da Glebes, vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, meu filho, Rubem Nilson, coordenador da Atenção Básica, Mona Lisa, Emanuel, presidente da Associação de Mulheres da Terra de Caxias, professora Angela, maravilhosa, Silvia Leite, que a professora, que a doutora falou, deixa eu ver mais, Júceline Castro, e o que a gente queria falar rapidinho, que a Patrulha Maria da Penha foi um empenho muito grande da Coronela Augusta, de todos nós aqui como Secretaria da Mulher, e já está tudo pronto, o que falta é apenas o treinamento que tem que ser presencial, mas tão logo a pandemia nos permita, a Coronela já está com tudo organizado para que seja feito o treinamento, e assim, Caxias vai ter esse sonho realizado, que é de ter a Patrulha Maria da Penha. e a Casa de Acolhimento, e a Casa da Mulher Maranis, também já está sendo feito todo o levantamento para iniciar o projeto, e com certeza Caxias também vai ganhar. Então, são atitudes, são ações que vão nos ajudar nesse enfrentamento a essa violência. E como a doutora também falou, o quinto importante é a gente divulgar a lei, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, e ajudar no que puder as mulheres. Doutora, eu passo para que a senhora faça suas considerações finais. Olha, foi um prazer poder estar compartilhando, eu ver as pessoas falando aqui, vamos fazer mais lives sobre esses temas, eu estou à disposição, aqui é a comissão da mulher e da advogada do AB Maranhão, fizemos um trabalho aqui em parceria com o Coronel Augusto que ainda está aqui com a gente, com a Maria da Penha, com a Casa da Mulher Brasileira, nesse momento de pandemia para dirimir essas necessidades da mulher que está em situação de violência, distribuímos cestas básicas, distribuímos peixes, era o período da Semana Santa, o mês da mulher, esse mês, se quiser colaborar, segue a gente, a CMA ou a BMA, doutora, a gente está fazendo um projeto aqui para as maternidades, deixo aqui a ideia para vocês também, para acolher, para fazer um mini choval, para dar condições mínimas para aquela mãe sair da maternidade, a gente sabe que muitas vezes ela tem muito medo de sair, imagina a mulher grávida, vocês veem que tem até um aumento na lei do feminicídio se acontecer, estando a mulher grávida, imagina o medo que essa mulher tem de perder o seu ar e de repente está vivendo uma situação de violência, então assim, a gente não pode deixar isso acontecer, eu vejo como o enfrentamento dessa violência de gênero uma das maiores dificuldades, e eu vi que as pessoas falaram isso aqui para erradicar mesmo, como efetivar isso, esse enfrentamento, se ele trata de superar desafios que muitas das vezes estão dentro de casa, dentro da sua própria família, tem que se pensar em políticas públicas também de como tratar aquele homem que está sendo um agente causador, eu quero tratar, eu acolho a mulher, eu levo para a casa de apoio e aí? E se amanhã ela decide voltar, mas aquele agente causador não foi tratado, e aí? Não adianta, não adianta, doutora, infelizmente a pandemia ela nos impede muito o trabalho que a gente deseja, os planejamentos que nós temos, porque nós temos projetos para tudo isso, mas esses projetos, eles teriam que ser realizados presencialmente, porque infelizmente você veja uma life dessa maravilhosa, quantos conhecimentos não foram divididos aqui, multiplicados, não divididos não, multiplicados, mas infelizmente a nossa realidade as pessoas, a maioria não tem internet em casa, não tem smartphone, então assim, nós trabalhamos na secretaria com as lives, porque a gente não pode ficar parado, alguma coisa a gente tem que fazer, então a gente procura fazer do limão a limonada, o mínimo que a gente pode é pedindo para pessoas do seu nível, do seu entusiasmo, da sua dedicação, de nos ajudarem a disseminar o conhecimento das leis, das medidas protetivas, de tudo aquilo que possa propósito dessas mulheres que estão tão sofridas, então a gente só tem a lhe agradecer, eu estou aqui me pedindo, não posso deixar de agradecer aos alunos da FAI que estão participando, os alunos do curso de direito e da Uniplan também, então a senhora também está sendo ouvida pelos internautas, alunos da nossa faculdade, faculdade do Valdecapecuru e da Uniplan, é uma alegria, é um prazer muito grande, e assim, nós vamos fazer uma foto, o Mânio aqui está cobrando, vamos fazer uma foto. Vamos sim, deixa eu me arrumar aqui para essa foto, gente. Já, Mânio? 3, 2, 1, tá bom, 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 a doutora está bem, ela não, tá bom, tá bom, tá bom, só um momentinho, mais uma. Tá bom, Chega. Por quê? Pois é, olha, eu tenho a agradecer, doutora, a gente, nós vamos, em outro momento, eu vou lhe convidar, porque eu senti que ainda tem muitas dúvidas, e a gente não quer, nós vamos tentar tirar essas dúvidas, para que a gente possa fazer essa grande rede de ajuda entre mulheres e homens que vestem a nossa camisa, que lutam pela nossa causa. Doutora, gratidão pela oportunidade, é sempre um prazer poder estar informando a sociedade, poder estar contribuindo com um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do nosso trabalho aqui da CMA, a ideia da OAB do Maranhão é poder transpôr os muros da ordem para chegar na sociedade, para apoiar, para informar, a gente sabe aqui essa situação de violência doméstica contra a mulher que causa o feminicídio, ela não é só um problema de justiça, um problema da advocacia, ela tem questões de múltiplas dimensões. Então, esse trabalho que a senhora faz aí, através do executivo, essa rede de apoio, essa importância de conexões, ter a presença aqui da Patrulha Maria da Penha hoje na live, ter esse diálogo com o Ministério Público, com as delegacias, com a própria advocacia para trazer meios de informações, com as próprias escolas, ter a faculdade aqui dentro, são agentes transformadores do meio que podem mudar, assim como as redes de assistência saúde, mental e física, a gente precisa entender que vamos unidos, podemos verdadeiramente muito mais, não é uma frase qualquer, não, temos que trabalhar a prevenção, a educação, a assistência às famílias, é a responsabilização, sim, dos autores, mas, precisamos tratar também esses autores, precisamos cuidar das nossas vítimas. Eu vou lhe mandar uma cópia do nosso projeto do protocolo, para você ver como ficou bem feito, foi feito a muitas mãos, nossa equipe toda, Silvio, o Dr. Márcio, nosso assessor jurídico, ajudou muito, eu vou mandar, porque eu acho que depois a gente pode até passar para outras prefeituras para que eles possam fazer esse comprometimento da rede, porque não adianta trabalharmos cada um dentro do seu contexto, sem estarmos sabendo o que um e o que o outro está fazendo, então eu acho que na hora que tiver essa união, vai ser muito mais fácil enfrentarmos todas essas adversidades. Chega, né? Chega de mitos, chega de estereótipos contra as mulheres, precisamos de uma sociedade livre, democrática, chega, precisamos acabar com esse preconceito, com esse medo, não dá para naturalizar a violência que existe contra a mulher que chega até o feminicídio. Precisamos entender que leis não bastam, mas a mentalidade pode salvar da sociedade. Continue o seu trabalho com as mulheres na política. É muito importante, a gente não pode, é muito difícil, eu não tenho nada contra os homens, de maneira nenhuma, eu acho que tem que ter uma equidade, eu só acho que tem muitos assuntos que os homens não entendem, porque quem tem somos nós, então nós temos que estar fazendo leis, nós temos que estar propondo leis na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, quer seja na Câmara de Deputados, no Senado Federal e também na Presidência. Então é importante que as mulheres tirem esse mito e dê essa ajuda, eu já passei por tudo isso, não é fácil, é uma questão assim muito, de muita dedicação, mas eu acho que vale a pena. Enquanto a gente não tiver um número significativo de mulheres na política, nós ainda vamos ter muitos problemas, porque nós temos que ditar as nossas leis para que essa sociedade seja uma sociedade mais feminina e mais equitativa, que os valores não se quer, ninguém quer ser melhor do que ninguém, a gente só quer ter o nosso direito de viver com liberdade, com tranquilidade. Eu sou uma entusiasta, doutora, para falar de mulheres na política, que é uma honra estar aqui com a senhora hoje, que é uma grande representante das mulheres, acho que é o que eu mais defendo, o que eu mais defendi durante anos, como especialista em direito eleitoral também, foi a participação das mulheres na política, porque quando eu olho o brilho nos seus olhos, que eu vejo a relevância, a importância, a empatia que é fomentar políticas públicas voltadas para a mulher, então assim, quando a senhora fala, inspira, porque melhor do que falar, falar, são os exemplos, e a senhora é um exemplo inspirador para todas as mulheres que estiverem aqui hoje, para entender a importância que nós temos ocupando espaços de poder, de decisões e de políticas, porque nós podemos sim transformar através dessa mentalidade, eu sou coordenadora do Comitê de Candidaturas Femininas, aqui no Maranhão, é um projeto a nível nacional, observatório de candidaturas femininas, que potencializa, que capacita, que educa mulheres a entrarem na política, porque também não adianta adianta só, a mulher entrou na política, se ela não está lá sem defender essa pauta, e a senhora fez isso, a senhora entrou na política, a senhora teve cargo, tanto no legislativo, como no executivo, para buscar transformar essa realidade, então, por mais mulheres na política, sim, por mais mulheres que tragam políticas públicas, como a senhora, com empatia, com brilho nos olhos, foi realmente, assim, uma honra compartilhar essa noite, e aprender mais com a senhora aqui, gratidão a todos. Muito obrigada a todos, obrigada Elisa, obrigada a todos vocês, doutora, um grande beijo, continue sua luta, e nós estamos aqui, contando com sua colaboração, tá? Nos ajuda a enfrentar essas diferenças, e essa violência tão brutal, um grande beijo, boa noite, tchau. Boa noite, gente, deixei aqui a rede social, e da CMA também, para vocês, estarem acompanhando nossos projetos voltados a mulheres, tá? Acompanhe a gente, tem umas lives muito boas lá, para vocês estarem. Amanhã nós vamos ter contra a homofobia em Caxias, vai ser... Ótimo! É, 16 horas, só que nós vamos fazer no Google Meet, com a Secretaria de Saúde, de Educação, a Defensoria, o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, e a Secretaria da Mulher, nós vamos discutir ações que possam melhorar essa... Como é que se diz? Melhorar essa ação a favor dessa comunidade que é tão marginalizada. Então, nós vamos ver quais são as políticas públicas que nós iremos fazer, podemos fazer para melhorar essa situação. Chega de homofobia. Nós vamos transformar e mudar essa realidade. Obrigada, doutora. Um grande beijo. Beijo, gente. Boa noite. Gratidão a todos. Sucesso aí no trabalho, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tá. Não quer acabar. Que coisa, gente. Não, não, não. Não ia acabar. Não, então, daqui eu não tava achando o interno e acaba quase o outro lado. Não tava com medo. Não tava com medo. Arrebentou. Beijo.